Meu nome é Igor Diogo Cosmaker, eu construo armaduras do Homem de Ferro, faço um trabalho que todo mundo conhece, todo mundo faz, e estou vindo aqui mostrar o detalhe da minha armadura. Não está acabada, mas brevemente vai estar finalizada. Estou mostrando uma prévia de como vai ficar a armadura. Falta ainda terminar de pintar, falta ainda terminar de fazer uns acabamentos, ajustes, que toda armadura é preciso. E estou mostrando aqui também meu trabalho, que não está acabado, que é a Halo 4, da minha mulher, a Alessandra Marques, e um trabalho meu do Max 7, que essa daqui é a armadura do Felipe, que eu estou em fase de acabamento também. O torso dela já está todo pronto, peito, costa, capacete. Esse capacete é meu, só botei só para representar a armadura. E mostrar detalhes da minha armadura também, como ela está ficando, como está indo o processo, costas, alguns detalhes, precisa de alguns ajustes, mas ela está em fase de acabamento. É isso aí, galera. Qualquer coisa, contato, é só chamar inbox no Facebook. E se quiser fazer uma armadura, só fala comigo também. A gente conversa e entra em um acordo sobre os preços. Valeu, galera.